Aqui é o André do Sweetin Brasil Eu peço desculpa aí por eu estar fazendo vídeo na webcam, tá? E não no meu canto ali de gravação Porque o cabo de extensão do microfone, né? Eu comprei um mini USB de uns 4 metros e meio, se eu não me engano É por aí, é tipo 8 feet Aí, beleza e tal, chegou Mas não estava funcionando, não sei por que não estava funcionando Devolvi para a Amazon, já me mandaram um novo Em breve deve chegar, não é a primeira vez que eu compro algo na Amazon Que vem com defeito e aí eu tenho que devolver Já aconteceu com o aquecedor, já aconteceu com o cabo de internet Às vezes dá esse problema, mas em breve aí eu devo estar com o cabo novo, beleza? Bom, hoje eu vou falar sobre o Clubhouse Games Ou 51 Clubhouse Games Worldwide Classics Tá? O que é isso aqui? São 51 minigames, tá? São 51 joguinhos assim para você jogar no seu Switch E diga-se de passagem, ele já é bem melhor que o One to Switch Então, se você estava pensando em comprar o One to Switch Desiste, compra esse jogo, é bem melhor Mas enfim, eu vou falar um pouco sobre o jogo Também assim Esse jogo especificamente Ele é mais voltado assim para o público japonês americano Então, ou seja Bastante dos minigames ali São famosos no Japão E são famosos nos Estados Unidos Mas não são conhecidos por muitos brasileiros Então, por exemplo Você tem sua dama, seu xadrez Seu... Aquele joguinho assim Tipo de ligar, né? Linhas e etc O jogo da linha Eu jogava muito quando era criança Isso no Brasil, na escola Então assim Você tem esses jogos que são conhecidos no Brasil, né? Tipo o Air Hockey Que, pô, todo shopping que você vai tem um Air Hockey Você deve conhecer e etc Então assim Bom, a filmagem deve estar mostrando aí Todos os jogos e etc Então assim Tem Autorama e etc Tem vários jogos Mas também tem muitos jogos assim Mais... Público japonês Ou público chinês Tipo xadrez chinês Xadrez japonês É... É... Lutinha de boxe É... Boxe de... 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 Sabe? De mesa É... 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 Baseball de mesa Curly de mesa E por aí vai Coisas que no Brasil a gente não jogava Então assim... Ah, Yatsi Yatsi eu acho um joguinho muito legal Eu aprendi a jogar no cassino É... Eu gosto de Yatsi Eu acho ele bem divertido e etc Tem no jogo Então eu... Eu curto Mas assim... Galera do Brasil não sabe muito bem o que é um Yatsi Tem boliche Essas coisas Tautorama e etc A gente conhece Mas que nem eu falei né Vários jogos ali talvez não sejam do gosto Ou não sejam do conhecimento Tipo gamão Sabe? Quem é que joga gamão no Brasil? Quase ninguém sabe o que é gamão Tipo... Você via e tal Mas você não sabia jogar Mas tem Tem gamão Né? Por exemplo Seu avó Você vai curtir esse jogo Eles vão poder jogar o gamãozão da massa Dá pra jogar online Dá pra jogar com várias pessoas Dá pra conectar com vários switches Dá pra jogar até quatro no mesmo switch Tá? Então assim Tem bastante opção O gráfico do jogo tá bem legalzinho Tá? É... Claro que é um jogo muito simples Então obviamente o gráfico dele também é simples Né? Porque é um jogo assim de... De... De jogos de tabuleiro Jogos de mesa e etc É... E jogos de brinquedo mesmo Mas assim Ele tá bem bonito Bem desenhado Eu curti bastante Não tem história E assim Tipo a minha... É... Vamos dizer assim Né? A jogabilidade dele Cara Eu achei que ele joga muito bem Tá? É... Vamos dizer assim Ele representa bem os movimentos E etc Eu curti jogar o Air Hockey Que eu fiz seu magia pra vocês O ponto e linha E etc Mas assim Os outros jogos deles O Yatsi Solitary É... O... O... O Autorama E etc Eu achei todos eles bem realistas Até assim No jeito que você controla Eu curti bastante Na real Eu curti bastante É... 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 Aquele jogo assim Pra jogar com... Com outras pessoas Né? Eu joguei sozinho E etc Agora né? Na gravação Mas eu já havia jogado Vários joguinhos dele Com a minha namorada Antes Nesse aspecto Foi bem mais legal É... Até por exemplo Quando a gente jogou Foi uma situação Meio que assim Inesperada Acabou a luz Tá? Acabou a luz É... Aqui no... No prédio Porque tá tendo uma construção Na rua ali da frente E eles tiveram que desligar a luz Tá? Desligar a luz Assim Da... Da rua inteira e etc Pra poder mexer nos postes E tal Né? Que nem eu falei Tá tendo uma mera obra Aqui na frente Acabou a luz E etc Teve que ficar desligado Aí eu falei pra ela Vamos jogar uma coisinha ali Né? Vamos jogar o... O switch E aí eu falei Ah! Vamos testar Esse jogo aqui Né? Que é jogo de... Joguinhos E etc E aí como só tem nós dois A gente pode jogar ali na tela mesmo E a gente começou a jogar uns jogos E... Cara Passou tipo O tempo muito rápido Então nesse tipo De situação é muito legal Sabe? Jogar joguinhos de tabuleiro É... Aqueles joguinhos mais simples Você tá com primo Família Sem internet E etc Cara É perfeito E como eu falei Né? Como tem vários jogos São 51 Sempre tem um jogo Que algum... Que alguém conhece Que alguém curte Que alguém jogou Nem que seja xadrez Dama Que seja Bom Agora eu vou falar um pouco Do preço E do custo-benefício Minha nota do jogo E etc O jogo tá custando Ali em torno de 53 dólares canadenses 40 dólares americanos E a 200 reais no Brasil Então assim É um jogo aí da faixa dos 50 e pouco Bom 40 dólares americanos 50 e poucos dólares canadenses Ele é um jogo Ele é um jogo Meio caro e tal Mas tem bastante coisa dentro Bom É... A minha nota do jogo Tá? Eu achei o jogo bem divertido Muito legal Vários joguinhos diferenciados Assim Não posso dar um 10 Porque não é nenhum jogo Porque não é nenhum jogo Uou Sabe? Nem nada do tipo Mas Cara É um jogo muito divertido A minha nota pro jogo É 7,5 Tá certo? Ele tem... Todos os jogos dele Funcionam bem Todos que eu joguei Eu curti bastante Foi divertido E etc Ele... Só isso Sabe? É um... Não tem nada de... Demais De excepcional Mas também não tem nada ruim Ele é... Pô Show 7,5 Entendeu? Tá aquela lista ali Ah... Nota custo-benefício Tá? Levando em consideração aí Os 200 reais Ah... Assim Eu acho até que é um preço Em dólar Ok 40 dólares Por vários jogos Beleza Tipo É menos de... É menos de 1 dólar Cada jogo Cada minigame ali Sabe? Então assim Tipo Pô Se você for levar em consideração Em dólar É menos de 1 dólar Cada joguinho Agora em reais Aí já basta ser 4 reais Cada joguinho E assim Por melhor que seja Esses jogos Quase todos eles Você consegue uma versão De graça No celular Hoje em dia Xadrez Tem de graça Yatsi Tem de graça A... Dama Tem de graça Ah... Sabe? Todos esses joguinhos Assim Gamão E etc Você Blackjack Poker Tem de graça No celular Tá? E ali você tá pagando Por eles É claro que você tá pagando Pra você poder Jogar com seus amigos E etc Mas assim Cara Em reais É meio salgado Que nem eu falei Por melhor que sejam Todos os jogos E são bem divertidos E são bem legais E são jogos conhecidos Tá? A maioria deles não No Brasil Ainda assim Hoje em dia São jogos Que você consegue Conseguem de graça No celular Com uma certa facilidade Conseguem jogar com gente Do mundo inteiro Também Então assim Por esse aspecto Eu vou dar a nota Custo-benefício 6 Tá? Não é que eu acho ruim Nem que eu acho O jogo caro Mas assim A gente tem que entender Que a realidade do Brasil É muito diferente E no Brasil Ele é um jogo 6 Entendeu? É legal É maneiro E etc Mas assim Poxa Por 200 reais Tem tanto jogo Que tem muito mais coisas Sabe? Muito mais diversão Aventura E etc Sendo que todos esses jogos No final das contas É muito legal Que você tenha todos Num cartucho Mas no final das contas Você consegue jogar Todos eles de graça Em algum lugar Seja no PC No celular Que seja Então por conta disso Custo-benefício 6 Espero que eu não esteja Ofendendo ninguém Mais uma vez Eu gostei do jogo Cara Eu curti E quando acabou a energia Fiquei jogando aqui Com a minha namorada Foi muito legal Mas a realidade do Brasil É um pouco diferente Bom Então é isso galera Se você gostou desse vídeo Deixa um like Se inscreve no canal Se você não é inscrito E Bom Se você quiser conhecer Tá aí ó 51 Clubhouse Games Tá certo? E nem eu falei Muito legal Todos os jogos deles Eles funcionam muito bem Mas É caro E Por 200 reais Se eu tivesse Sei lá Se eu tivesse 200 reais Pra comprar um jogo No Brasil Não seria esse Eu até Eu até gostaria De ter E etc Mas Eu ia preferir Baixar tudo de graça No celular E jogar Todos os jogos Que tem aqui No celular mesmo E que seja Sabe Eu ia Sei lá Eu ia pegar um Zelda Um Mario Uma coisa assim Bom Então é isso galera Obrigado pra você que assistiu A gente se vê em breve Valeu Falou Um abraço Até a próxima E fui Tchau Tchau